A caminhada referente ao Dia Mundial de Combate ao Câncer percorreu as ruas centrais em frente aos hospitais de Pato Branco, partindo da escadaria da Igreja Matriz e retornando à praça. Miriam Arizi, voluntária do Gama, destaca a importância da ação para promover a conscientização sobre a prevenção por meio de exames. A gente não busca só a implementação de leis que visem o cuidado dos pacientes, cuidados justos, mas também conscientizar todos da importância da prevenção, a importância de exames de rotina, que todo tratamento quando ele é feito com antecedência, a chance de cura é muito grande. Então a nossa busca hoje é essa, pela implementação de leis que visem os cuidados mais dos pacientes, mas também para que todos busquem essa prevenção. Nós temos uma estimativa de um aumento muito grande de pacientes acometidos nesses próximos anos, então a nossa luta é justamente para que se tenha esses cuidados e principalmente a prevenção. Angela Padoan, vice-prefeita de Pato Branco, participou da caminhada e se emocionou ao abordar a relevância da prevenção contra o câncer. Nós temos a sensibilidade de entender que hoje, se não está em quase todas as famílias, está muito próximo a entes muito queridos, a amigos, e que muitas vezes a informação e a consciência da prevenção, ela salva e ela muda o curso dessa doença. Então, vestir a camisa num momento como esse é importante para a população e é importante para a gente trazer isso para a população, para lembrar que é importante nós olharmos para a nossa saúde e olharmos para a saúde daqueles que importam porque faz a diferença. Então, que esse seja um lembrete a toda a população. A gente está começando o ano que possamos atualizar os exames, que possamos fazer os check-ups para que a saúde prevaleça e não a doença. Na caminhada, muitas pessoas que enfrentaram o câncer estiveram presentes, destacando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento antecipado para prevenir a progressão da doença. Um exemplo é a Dorilde, que compartilhou sua experiência. Eu passei por câncer desde 2020, que eu descobri, em 2021 fiz o tratamento e passei por todo o processo de quimioterapia, radioterapia, cirurgia e hoje, graças a Deus, estou curada. Então, é muito importante as pessoas fazerem o autoexame, ir no médico, ou se acharem um corpo estranho, que nem a gente fala, procurar um médico fazer os exames para continuar e ir para frente, para não esperar chegar mais tarde e complicar mais. Então, eu acho muito importante a pessoa fazer esse autoexame em casa, não só o exame médico, mas se examinar em casa.